Tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Huli Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manos, vocês tão vendo aqui Que a gente já tá com um personagem novo No Lost Ark, guys Eu vou... criar... Entrar aqui na tela de seleção de personagens Pra falar um pouquinho com vocês a respeito do jogo Pra falar um pouquinho com vocês a respeito da minha... Conta antiga Que vocês tão ligado que a gente já tem alguns vídeos aqui no canal E esses... é... Eu tava jogando com um Holy Knight lá Um paladino, não sei como é que a gente fala A gente pode... aqui ó, Holy Knight Que é o termo politicamente correto Tava jogando com esse char Taca aí, vocês vão falar Holy, você perdeu sua conta? Eu falo, ah... perdi Mas é o seguinte É... eu perdi porque eu tinha criado com o VK, né? Que é um Facebook russo lá E... tem como recuperar É só eu entrar com o número de telefone lá E eles me mandam um código Só que, cara, às vezes eu pensei assim Mano, vou... vou começar uma conta nova Vou começar um personagem novo E... eu quero... sabe? Eu não tava gostando muito de jogar com o Holy Knight Aqui você consegue ver mais ou menos como é que é O... a gameplay dele, né? Essas... essas magias Ele é muito bom, tá ligado? Pra dar um suporte e tudo Mas eu queria um char que fosse um pouco mais Porradeiro Um pouco mais treta E eu fiquei em dúvida Entre três personagens Pra poder criar Aqui no Lost Ark, tá? Lembrando que eu tô jogando no servidor russo Então, eu fiquei em dúvida Se eu criaria um... Berserker Que é o... Mano, essa aqui de longe É a principal classe Que todo mundo cria Quando instala o Lost Ark E vai jogar pela primeira vez Curte demais o Berserker Porque ele é um boneco Muito sinistro, velho Berserkão As habilidades dele são muito porradeiro Muito legal mesmo Em geral, eu queria criar ele Outro que eu fiquei pensando em criar Seria o Lance Master Né? Que ela tem umas habilidades bem bonitas e tal E essa arma de lança aqui Acho muito foda, cara Olha isso Que doideira Lance Master Outro que eu queria criar O Blaster Esse aqui, cara É só porque Aparentemente Ele tem tiros Que ele tem uma cadencinha Mais devagar E eu fiquei meio na dúvida Mas olha isso aqui, velho Se não for Fucking apelão Essa habilidade Eu não sei o que é, né, velho Puta merda Olha isso Ele tem umas habilidades que explode Aí ele consegue Meio que agrando os bichos E colocando embaixo Dos danos dele Muito louco E assassino A última classe que lançou Que na época que eu jogava Não tinha, né? O último que tinha lançado Era aquele um dos drones lá E agora Saiu esse Reaper Que eu acredito que seja A classe mais nova, né? E dentre todas essas classes Que eu fiquei Ainda tem várias outras, né, mano? Se vocês parar pra ver aqui, ó Na árvore de guerreiro Tem quatro Na árvore de mago tem três Na árvore de fai tem quatro Na árvore de hunter tem quatro E na árvore de assassino tem três É... Só pra vocês verem Uma coisa legal Por exemplo Na criação de personagem Se você clicar aqui Pra criar um personagem novo É bonito, velho Mano, olha isso Você consegue criar um preset aqui, né? E você vê que já muda bastante A fisionomia do personagem Não muda muito o rosto Mas, cara Muda o cabelo E muda a coloração Já vira outro boneco, ó Se liga E aí a partir disso aqui Você consegue ir editando Outros aspectos do personagem, né, velho? Olha que doideira Você escolhe um que mais te agrada E aí você vai A partir dele Você começa a editar Aí você escolhe um rosto Nossa, olha que da hora Olha esse, mano Aí você começa a escolher o cabelo Tá ligado? Você faz o personagem Basicamente do seu jeito É muito difícil você encontrar Um personagem igual ao outro, né? Você vai poder encontrar As... Nossa, eu queria que tivesse Um Sharingan aqui Haha, mas não tem E aí você pode ver as armaduras Como é que ficariam, né? Olha que doideira Você consegue ver Algumas armaduras do jogo E tal Fica cabuloso, velho Fica bonitão Né? Então, mano Esse vídeo aqui Na verdade é pra falar pra vocês Que eu voltei a jogar Lost Ark Né? A galera no meu Discord Tá super hypado E aí eu criei o Lance Master Ele já tá nível 10 Eu fiz o prólogo com ele Na verdade eu tinha Gravado E edit... Tipo, gravei o prólogo Só que eu tava com o OBS O OBS eu não sei Porque cargas d'água O OBS ele dá problema Quando você tá gravando Lost Ark E aí eu fui na Steam E comprei um outro Editorzinho Um outro gravador de vídeo E tô testando nesse vídeo aqui Eu fiz um teste Antes da gravação Obviamente, né? Mas acaba que eu gostei demais, velho Ele não laga Ele não faz nada Eu consigo jogar Eu consigo ver quantos FPS Que eu tô jogando Então, aqui está A nossa Lancer Ela ficou basicamente assim Coloquei esse cabelinho Meio... Meio chanel nela Ficou bem bacana, mano E vamos dar uma jogadinha Nesse vídeo aqui Vamos fazer algumas missões, né? Se a gente apertar a tecla Tab Aqui a gente consegue ver Onde que tá a nossa Próxima missão Lembrando que como O personagem é novo Eu não tenho montaria ainda Mas deve estar bem próximo De eu pegar a montaria As habilidades dela Que da hora Essas aqui são as habilidades Já que tipo Level 10 Você já tem essas habilidades aqui É tudo tipo Lança e pancadaria É isso que eu achei da hora Aqui, ó Vamos usar o R aqui Que o R é uma habilidade Fortona dela A gente tem um Azinho aqui também Que dá um dash Dando uma bica E tem essa que joga pra cima E a gente já consegue ter cooldown Pra poder puxar A próxima habilidade A gente tem o ataque básico Dela aqui também, né? Só que basicamente Não dá tanto dano assim A gente quer mais Spamar mais skill E conforme for Ainda tem outra parada Se eu aperto a tecla Z Ela meio que muda de postura E ela tem essa habilidade aqui, ó Se liga Uh E a gente consegue batendo aqui, ó Ataque básico E vai liberando outras skills, né? Então no meio da treta Você pode mudar de postura Isso aqui eu achei sensacional Nesse boneco Sem zoeira Tô aqui brigando, por exemplo Pá, usei duas habilidades Troquei pra Z Já usei a habilidade Que aparentemente Não sei se é mais forte ou não Mas ela parece ser mais forte, né? Então, basicamente Esse é o nosso novo objetivo no jogo É o nosso novo personagem E eu vou continuar fazendo as missões, né? Porque como tá em russo, cara Como tá Eu não fico lendo a história, tá ligado? Eu já passei Eu já cheguei no level 50 Com outro personagem, né? Que 50 Eu acho que é 50, 55 O level máximo Então Eu já passei por tudo Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de Lost Ark Mentira Eu nem entendo nada de Lost Ark Eu só acho o jogo muito bacana Tipo Eu consegui Vivenciar o final dele, né? Eu cheguei a jogar PVP Que PVP você começa a jogar A partir do level 50 Aí você consegue começar A entrar nas arenas E aí, a partir disso Que é aí que o jogo começa Leva os 50 que o jogo começa, mano Até lá Você vai fazendo missão Vai conhecendo o seu boneco Né? Vai ir aprendendo mais A respeito da sua classe Porque a hora que você dominar O boneco aí Aí vai ser interessante de fazer PVP Outra coisa que é interessante Falar pra vocês Hooligans Mas você tá jogando Lost Ark de servidor russo? Tô, mano Mesmo esquema Eu tenho um vídeo tutorial Vou deixar o card pra vocês O mesmo esquema De 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 gravação De gravação Aí eu pensando no programa De gravação O mesmo esquema De instalação Que era antes É agora A diferença é que você pode pegar E criar sua conta Com o Gmail Você não precisa mais Você pode pegar seu e-mail principal Que é o seu Gmail E já fazer uma conta aí E logar Sem estresse nenhum Tá? É muito mais fácil Tanto que eu preferi Porque eu uso meu Gmail Pra tudo Eu preferi Utilizar ele Ao invés de usar um Facebook russo Né? Mas eu não vou atualizar Por conta disso, né? Quando vocês forem ver a seleção lá Quanto que você quer criar No Lost Ark Aí você só põe seu e-mail Loga nele Autoriza E já era Ó, a gente vai fazer uma dungeonzinha Nesse vídeo aqui Que da hora Vamos lá então Que aí a gente vai conversando E vai batendo nos bichinhos aqui Aí você fala Hooligans Mas precisa de VPN Pra jogar, cara E VPN é um negócio Que é muito complicado Como é que faz? Mano Na real O No Ping É um VPN Né? Ele além de ser Um Um redutor de MS Né? Ele faz com que você pegue A menor rota Entre o seu jogo E entre o servidor Pra poder diminuir O tempo de resposta Ele também é um VPN Que vai Mascarar o seu IP Pra que A conexão russa Os russos Achem que você está jogando Lost Ark Lá da Rússia Só que na verdade Você não está jogando Lost Ark da Rússia, né? Na verdade Você está Aqui no Brasil Jogando Lindamente Com 240 234 de MS Você fala Puta, mas 234 de MS É muita coisa Mesmo com o redutor de MS E tudo Mas mano Pra jogar PVE No Lost Ark Você vai ficar tranquilo, né? E a gente está falando Servidor russo Mas logo logo aí Até o final do ano Ele vai vir pra Steam E ele vai pros Estados Unidos Então nos Estados Unidos Ao invés da gente ter 240 de MS A gente vai começar a ter É... 120 140 No máximo Então vai dar até Pra fazer um PVP De qualidade, né? E eu pretendo Quando vir pros Estados Unidos Eu vou criar minha conta Na Steam Por enquanto eu não tenho Chave do beta Nem nada E aí não tem como jogar, né? Vai sair Acho que dois betas Antes de lançar oficialmente Tudo Mas enquanto eu não tenho Eu vou Vou jogando no russo mesmo Trazendo conteúdo Pra vocês aqui E eu sei que muita gente Gosta do Lost Ark Sem dúvidas Sem sombra de dúvidas É um dos melhores RPGs Que eu já joguei até hoje E tipo, mano É muito bom O late game dele também Tipo, é legal Mas tem uma coisa que me estressa O jogo não é 100% maravilha não O late game A gente tá acostumado Com uma parada Que é você ficar Fazendo dungeons Dropar itens e tudo No Lost Ark Você vai ter um set E você vai começar A pegar recurso Fazendo caos dungeon Fazendo torre Tem umas coisas Que a gente pode fazer No endgame lá Que são bem legais Tem bosses infinitos Pra matar É muito louco E aí a gente tem que Ficar pegando recurso A partir do momento Que a gente vai pegando recurso A gente quebra ele Transforma em item Pra poder Upar nosso gear Eu não sei se é level 25 O máximo Que a gente consegue Upar o gear E é assim que a gente Vai ficando mais forte E pra fazer conteúdos Por exemplo Pra achar grupo E tudo É um pouco complicado Porque a galera Quer os mais fortes Então se você É aquele negócio Se você quer Entrar no emprego Mas você não tem Experiência de emprego Aí o cara te manda Conseguir experiência Mas como é que você Vai conseguir experiência Se você não tem Um emprego Isso que é foda Né E aí depois disso Depois que você Começa a pegar o esquema Do jogo Começa a pegar o esquema De como passa O personagem e tudo Aí mano Aí já era Eu tenho um amigo Que joga Lost Ark E tipo Ele deu uma parada Também E agora ele voltou Firme Mano Tá Detonando de tanto Jogar o joguinho Mas eu acho que É da hora Velho É da hora Acho que vale o tempo Investido Sabe É bem divertido Você pode jogar também Caso você queira No controle Ele é totalmente Compatível Não é totalmente Compatível Ele é tipo 80% compatível Com o controle Porque tem algumas telas Que é meio chato De você navegar Mas com o botão Direito do mouse Você consegue controlar O mouse E andar E bater Tipo Fazer os combos Do controle É muito de boa O problema mesmo É com relação aos menus Quando você precisa mexer Ele dá um certo delay Então Nesse aspecto Você pode jogar Relaxado na sua cadeira Ou você pode Pôr na TV Deitar na cama E jogar Mas tenha em mente Que também não é 100% Você vai precisar De um pouco de Paciência Né Deixa eu entrar Aqui na parada Legal que a gente Tá fazendo uma missão Aqui enquanto a gente Tá conversando E eu tô conseguindo Colocar o meu Novo personagem Em Em atividade E eu acho que Eu tô conseguindo Explicar bastante coisa Pra você Nesse vídeo Você que tá perdido Você que Sempre quis jogar Lost Ark E ainda Até hoje Tá pensando que o Lost Ark Vai vir pro Brasil Mano Não vai vir Então Cara Não tem A Remota possibilidade No momento De vir o Lost Ark Pro servidor brasileiro Pra você jogar A 50 de 50 de MS Cara A 50 40 Se você morar em São Paulo Você joga 15 de MS Né Mas Não tem Não tem Falou que vai lançar O mais próximo da gente aqui Vai ser pros Estados Unidos Mesmo Infelizmente Vamos continuar Tendo que pagar Ou felizmente Né Pras pessoas que Vendam no Ping Eita Os pá Que são afiliados E que tem canal no YouTube Isso é bom Mas Eu queria muito Que não tivesse Né Eu com certeza Preferia que o O Lost Ark Que fosse direto aqui no No Brasil E que a gente jogasse Com 15 de MS Cara Imagina que delícia Você clica Tipo assim A gente tem a sensação Né Por exemplo Vou clicar E ele vai dar o hit Cliquei 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 Tá vendo Tô clicando Dá tempo de eu tirar o mouse E ele dá o hit Ó Vou usar as habilidades Tudo Não é uma coisa Que você fala Caraca velho Que MS lixo Mano É 240 Mas eu não sei Que bruxaria Que eles fazem No Lost Ark Que dá a impressão De que o servidor Tá aqui no Brasil Né O servidor Está aqui no Brasil Mas é Dá pra jogar Manos Dá pra jogar Tranquilo Né E aí vocês falam Mas putz Um ponto importante Que eu tenho pra falar Pra vocês aqui É lógico Que quando a gente Fala questão de Tipo de no ping Eu gostaria muito Que vocês ajudassem O canal E caso você quisesse Se inscrever aí Pra poder jogar Lost Ark Que utilizasse o link Na descrição Mas caso você Já tenha conta Você já utilize O no ping De outro parceiro Né Também da Da empresa Você já tá ajudando Outro youtuber Você vai pagar Com o meu cupom Se você usar o meu cupom Você vai pagar Acho que 14 ou 15 reais Por mês Você não vai pagar O preço full Você vai ter Uma porcentagem De desconto Que vai deixar E cara Hoje em dia Falar pra vocês 14 ou 15 reais Não é nada Pra você conseguir Jogar um jogo Desse nível Né A gente pode Colocar umas habilidades Aqui Já pode Ah E legal Esse aqui Do Lost Ark É legal A gente tem Conforme a gente Upa as habilidades A gente consegue Colocar Tipo uns perks Nela Que modifica Olha lá O dano Causado Por essa habilidade Para os oponentes Raros Em lower types É aumentado Em 20% Aumenta o dano Que causa Nos oponentes Ah Upon hitting An enemy It imposes A first bite Effect Of them Olha que da hora Mano Deixa eles Meio congelado Reduz O movimento Speed Deles Quando você bate O inimigo Causa Ignição Tipo alguma coisa Relacionada Com fogo Né Vamos colocar Essa aqui Que a gente Consegue E a gente Pode salvar E aí Conforme a gente Vai pegando As paradas A gente pode Ir aumentando As skills Tem que ver Como as skills Delas são muito Parecidas Eu não sei O que eu aumento O que eu deixo De aumentar Acho que Essa R aqui Seria legal Porque ela é Um skill De burst Vamos só Bater em mais Alguns bichos Aqui Para a gente Ver como é Que ficou Nossa senhora O efeito De gil É bom Dá uma congelada Maneira Nos bichos Eu estou fazendo Essa missão Secundária Aqui Que tem que Matar os bandidos Olha lá Congelou Nossa Congelou Eles não sabem Nem o que Eles fazem Mais da vida deles GG Matamos Os inimigos Esses eventinhos No mapa É legal de fazer Também Para ir pegando Pontos Nossa Eu devia muito Ter pego Isso aqui Cara Eu vou E tudo que você Faz no mapa Lá na frente Vai servir Para você De alguma coisa Então pegue Todos os pontos Tente achar Os mococos Tente fazer Tudo que for Possível Se você tiver Paciência De fazer As missões Secundárias Mas as missões Secundárias Eu não Recomendo Tanto Eu prefiro Que você Dê uma Ruchada Na campanha E aí A parte Olha lá O cara Está ensinando A gente A pegar Os pontos De teleporte Falando que Eu posso Teleportar Para a cidade Né Legal Muito bacana Eu só Vou pegar Antes de Teleportar Para a cidade Eu vou Descer ali E vou pegar O outro Ponto Com os dois Nesse mapa Livre E assim Como todo RPG Mano É tipo Além das batalhas Serem bonitas E tudo Conforme você Vai evoluindo Nível Você vai pegando Armaduras melhores E você vai Enfrentando Bichos maiores Né Você começa A enfrentar Golems Você começa A enfrentar Umas árvores gigantes Começa a enfrentar Os bosses Que tem nesse jogo Aqui mano Principalmente Os de Rides E de Caos Dungeons Ó o cara Está com Mesmo quase que eu Aqui Vou ajudar A matar todo mundo Tome Tome Aí você Transforma Na frente dele Faz de conta Que ele não sabe Transformar Também E aí você Já volta No controle É muito fácil Fazer essa Transformação Porque você Aperta só o Y Deixa eu ligar O controle Aqui rapidinho Enquanto eu Ligo o controle Só para mostrar Para vocês Que é possível Jogar Nele Enquanto a gente Vai liberar O ponto de teleporte Liberou o ponto de teleporte A gente finaliza o vídeo Porque eu falei Muito Falei Várias coisas Bacanas Para a galera Que tem interesse De jogar Dei uma visão Geral sobre o jogo Estou trazendo Uma gameplay Para vocês verem Como é que é O meu novo personagem E a partir de então A partir desse momento Olha lá Ligou o controle Vou mexer O controle Automaticamente Ele vai mudar Mudou as skills Está vendo Aí o que acontece Quero Estou rodando o controle Agora Vocês estão vendo A minha mão aqui E aí por exemplo Quero bater Aí você segura O LB E aí você começa A usar as habilidades Quero trocar de postura Aperto o Y Está vendo Voltei para a postura normal Ataque básico Ataque coisado Ataque da barra de baixo Está carregando É porque como eu não decorei As habilidades ainda Do personagem Eu tenho que ficar Oh, mas mano Tipo Se eu quiser jogar Sossegado aqui No controle de boas Manja? O único difícil É o seguinte É mexer no mouse E às vezes você precisa Clicar em alguma coisa Por exemplo Quero clicar em settings Aí quero vir aqui Em escape Não, por exemplo Character Quero vir aqui em character Quero vir em skills Você vai ter que ir treinando O seu clique Para você poder Quero pôr um ponto de habilidade Para você poder vir com o controle Possível Totalmente possível Está ligado? Então depende do Do quanto de precisão Você quer ter Se você não ligar De perder um tempinho Fazendo isso Mano Vai na pé Tranquilidade E jogue Sossegado O seu joguinho Mano Putz Essa opção Para mim De você ter Poder jogar no controle E poder jogar no Igual Final Fantasy Por exemplo Final Fantasy É um jogo Que eu posso jogar no controle E que eu posso jogar No teclado Quando eu quero um pouco Mais de precisão Quando eu vou fazer Alguma coisa mais séria E aí eu acho muito show Cara Eu acho tipo Acho que todo jogo Tinha que ter essa compatibilidade E eu acho bacana demais Aí você chega aqui O botão de ação Para você poder selecionar as coisas É só você clicar No analógico Que você anda Tipo é muito legal Isso que é prático De um jeito Né É um jeito simples De você fazer as paraditas E aí você só tem que decorar Mano E eu acho que quanto mais você jogar Mais você decora A posição dos botões Mais você decora tudo Para se curar Né Ah quero usar uma poção de vida Seguro o RB RBS Calma Olha lá Como eu estou com a vida cheia Ele não usa Mas é isso rapaziada Então Muito obrigado Todo mundo que assistiu Esse vídeo aqui Caraca mano Vamos ver se o novo software De gravação é bom Se ele não deu tanto lag Assim Esse é o meu personagem Eu não sei tirar a interface Eu vou ver um botão Para tirar a interface Para a gente fazer introduções E conforme eu for evoluindo No jogo então Eu vou trazendo mais gameplays Aqui para vocês Beleza Obrigado por ter assistido Se você puder deixar um like Nesse vídeo aqui E compartilhar com os amigos Né E um comentário também Se for possível Beleza Forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Tamo junto